Eu sou a Irina Gracietti Fernandes Cabral, a noiva. Eu sou o Gonçalves dos Santos, o noivo. Antes de eu conhecer o Gonçalves, a minha vida era normal como de qualquer um, que era trabalho, escola e casa. Praticamente saía de manhã, saía do trabalho, depois do meu trabalho ia para a escola e da minha escola para casa. Antes de conhecer a Irina, a minha vida era difícil, porque não tinha alguém para dividir os momentos. Não tinha uma pessoa que era, na verdade, amiga, companheira, como ela é. E era uma vida, né? Estava praticamente na teoria da procura, como dizem, né? Procurando, até por me encontrá-la. Foi difícil. Eu conheci o Gonçalves em 2016. Conheci ele no meu trabalho por intermédio de uma amiga, ou melhor dizer, por uma colega. Éramos amigos, né? Apenas. Éramos amigos. E também eu tinha uma amiga dela, né? Que era mais amiga minha ainda que a própria Irina. Porque, é preciso dizer, ao princípio eu estava de olho na amiga da Irina, não a Irina, como tal. Mas foram diversas voltas e também não havia um feedback muito positivo. Porque aquela pessoa não me conhecia. Enquanto a Irina estava a aproximar-se da amizade e estava a conhecer melhor a mim. O interesse do outro começa a surgir quando ele entra em contato com a minha colega, a perguntar sobre mim. Assim, desinteressadamente, saber sobre a minha vida. Onde é que eu estudo, estou a fazer que ano e tudo mais. E a minha colega deu informações sem saber que ele tinha um interesse por trás disso tudo. Teu beijo, rainha, tem sabor, amor Vem me dar o teu calor Enquista em mim, cuida-me, mamã Não deixa o tempo ir embora Teu beijo, rainha, tem sabor, mamã Vem me dar o teu calor Enquista em mim, cuida-me, mamã Não deixa o tempo ir embora A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão Me dá chogolosa E é chogolosa Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão Me dá chogolosa E é chogolosa Me dá cuam cuarão Dindom, você tem dom, mamã E alegrar o meu coração Dindom, você tem dom, mamã De alegrar o meu coração Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão Me dá chogolosa E é chogolosa Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão Me dá chogolosa E é chogolosa Dindom, você tem dom, mamã E alegrar o meu coração Dindom, você tem dom, mamã E alegrar o meu coração Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão Me dá açúcar, ninguém não Me encosta na parede Me dá cuam cuarão E é chogolosa 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 Vai, vai! Beijo! Boa! Boa cara! 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 Boa carino! Boa cara! Boa cara! o trabalho, o encontro, já lavou a loiça, fez tudo. Era uma menina dedicada. Uma pessoa de bom senso, de boa caridade, alegre. Enfim, uma boa filha. Ela é uma pessoa muito amável, muito educada. Um exemplo de pessoa, de irmã. Ela é um amor, concluindo. Porque desde pequena, ela cuidou de nós, ensinou-nos a ser uma mulher educada, batalhadora. Ser uma mulher como deve ser mesmo. Então, ela é tudo para nós. Eu fui uma moça muito séria, educada, responsável. São muitas palavras. Excepcional. Sensacional. Fora de série. Alguém tranquila, uma pessoa responsável, carinhosa. Pronto. Essas são tantas qualidades que, se eu tiver aqui que descrever todas, vamos terminar amanhã. Nos estudo, foi uma boa menina nos estudo. Nunca gostava que eu dissesse, hoje você não vai na escola, até tem um trabalho para fazer. Ela nunca aceitou, chorava mesmo, não se estava voltando à escola. Enfim, foi sempre muito dedicada, até aos dias de hoje. Uma mulher que gostava muito de cozinhar, ensinava-nos muito a cozinhar. Até hoje ela faz isso, tem muitas receitas. E ela obriga mesmo a ser uma verdadeira dona de casa. Eu, sendo casada, ela me ensinava coisas. E quando ela falava, olha, onde é que eu vou casar? Meu marido vai cuidar bem, essas coisas assim básicas. Ela me ensinava coisas que eu, sendo solteira, aprendia com ela. Então, defeitos são poucos. Quando brincávamos, aquelas, como é que se chama? Acho que é panela cozinhada, sei lá. Quer dizer, reservava sempre qualquer coisa para nós. Era alguém que gostava sempre dos irmãos. Gostava de, bem, nos deixar bem. Gonçalves, o nosso, muito educado. E gostamos dele. Um rapaz, sim senhora. Até porque eu já conheci ele da faculdade. Foi meu colega. Só que eu estudava de manhã, ele no período da noite. E após laboral. Então, já tivemos, assim, alguns contatos. Só que eu não sabia que era o pretendente dela. Então, aquela conversa. Mais tarde, eu fui percebendo. Então, não sabes, ok. E por aí foi. Estamos aqui. Então, me conta que ele é bem fixe, bem alegre. E há essas coisinhas básicas. Muito engraçadinho ele, mas... O Gero também é gostoso. Considera o meu filho, né? Tem que ter respeito da tua senhora. Tem que considerar a tua senhora. O bom rapaz, só o facto de ter assumido com premissa de vir se apresentar e, ao mesmo tempo, marcar o casamento, acreditamos que são perspectivas para um futuro melhor. E pego remexendo em suas coisas E vou bebendo amargas horas de saudade e de silêncio. É como se o amor e a minha vida virasse uma fotografia de tudo que nós dois vivemos. Enquanto os dias passam Aumenta a minha angústia A tristeza é tão vazia Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo Pergunto à noiva primeiro É de sua livre e espontânea vontade de contrair o matrimônio com o Gonçalves? Muito bem. Também pergunto ao Gonçalves É de sua livre vontade de contrair o matrimônio com a Irina? Sim. Irina Eu te amo Muito Receba esta aliança Como símbolo Deste Amor Que é verdadeiro E que deve perdurar para a vida inteira Que lembre sempre Deste dia Em qualquer momento Das famílias que estão aqui A assistir, a presenciar o nosso ato Momentos Ruins Que a gente for passando Que sabemos superar Pois Sei que esta aliança Te fará lembrar sempre algo muito especial Do nosso amor Muito bem A vossas palavras Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Prometo de ser fiel Vou amar-te sempre Continuo a ser este meu grande amigo Companheiro Brincalhão como sempre E coloco Deus em frente de tudo Para que tudo vá avante Eu te amo Muito bem Agora é desilusão Hoje é só por você Que bate calado Meu coração Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor nada é igual Eu fico mal Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia que te espero Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar E dali ele ou outro um dia Foi o ano passado Seguiu-me até a escola Lá ele apanhou muito frio Cheguei um pouquinho atrasada na escola E ele ficou ali à espera na varanda Por um bom tempo Até que eu saísse da aula E depois nós conversamos Ele pediu meu terminal Dizendo que queria falar com aquela minha amiga Mas ele não tinha o terminal dela E ali eu forneci o meu Para que eu O serviço de intermediária Para poder chegar à notícia E ali começou a nossa amizade Assim um pouquinho mais profunda De ligar o lá Como é que você está Como é que você passou Mas simplesmente na amizade Também Quando né Já posteriormente Eu deixei de correr Atrás da amiga Ela também Estava né Sem algum relacionamento A amizade foi fluindo Foi fluindo Foi fluindo E que os corações tocaram Absolutamente E que percebi que era ela A pessoa certa Ele marcou um encontro Ligou para mim Já éramos amigos Ele disse que eu estou para viajar Vou para Luanda Mas antes queria te ver Combinamos o encontro para 18 horas Mas o meu pai havia chegado de viagem Eu tive que ir ainda saudar o meu pai Estava em casa da minha tia Tia Fatinha Eu fiquei lá muito tempo O Gonçalves ficou à espera de mim Até 19 horas e 30 minutos Fui lá ao encontro dele Conversamos Desinteressadamente Ficamos ali um tempo a conversar E eu pedi desculpas Por que que a trasei Porque antes já tinha enviado uma mensagem Para ele Ficamos aí a conversar um tempo Mais tarde ele declarou-se Foi... Lembro-me muito bem Claro, muito bem Foi lá no jardim Dos caminhos de ferro Dos caminhos de ferro Um bocado de banco Marcamos o encontro Para ela Esperei um pouquinho E ela apareceu E falei Na verdade era com ela Que eu queria ficar E que estava disposto A fazer tudo Pela nossa relação E para o amor Que na verdade já reinava E me estava enraizado No meu coração E ela Na verdade também Como conhecia já De mim Tinha Também já um gosto E por que ela tem Uma mulher de um bom gosto Na setor de mediados Ela disse Tá bom Eu vou pensar Muito bem Na sua Proposta Se na verdade É mesmo assim Que queres que a vida seja E Depois de Dois dias Ela estava de viagem Nesse dia Estou falando Por mensagem E Fui insistindo No princípio Eu disse Eu não posso te dar Resposta agora Eu não posso Assim de pé para mão Dizer que eu gosto De ti Também E vou querer Ter algo contigo Eu disse Eu vou pensar No que tu disseste Porque naquela época Naquele momento Hoje eu estava Sem namorado Eu disse Eu vou pensar No teu caso Mas não te dou Ainda nenhuma resposta Ficamos aí A conversar Muito tempo Saímos de lá Dos 20 e 30 Ele acompanhou-me Até a minha casa Desinteressadamente Ele foi para a casa dele E eu fui para a minha casa Fiquei a pensar No que ele disse A noite toda Fiquei sem sono Fiquei ali a pensar Meu Deus Mas um salve Disse isso para mim Como é que eu vou agir Diante dessa situação Fiquei ali a pensar Muito No caso dele Pensei no meu passado Eu estou sem namorado Também Desde já Estou sem namorados Tenho outros pretendentes Mas No universo desses Todos pretendentes Ele É o único solteiro Já aqueles casados Não vão me dar Uma vida digna Simplesmente Serei uma por enquanto Como se diz na gíria Então Liguei para ele Eu disse Tenho uma Já tenho a tua resposta Nesta mesma noite Porque eu fiquei a pensar A pensar A pensar Eu disse Já tenho a tua resposta E ele insistia Que eu dissesse Ele disse Diga Eu quero a sua resposta Ainda esta semana Eu disse Não, não vou te dizer agora Fica calma Porque eu prometi Que te daria a resposta No decorrer da semana Ele insistia Enviava mensagem Dizendo Meu amor Diga-me Qual é a sua resposta O que é que você decidiu Eu disse Não, não posso te dizer agora Vamos aguardar O que é que você decidiu Could've given you everything that you need But I cannot turn back the years Above your love was all you wanted for me But I cannot turn back the years So we had to be strong And I'm finding that hard We have to move on No matter how hard I try Your heart's in pieces You look for the truth And when I look deep down inside I know it's too bad I love you Too bad I love you Sometimes it's me in the morning It's me at night And I cannot turn back the years So I look out my window Turn off my light O primeiro beijo Não foi dado na rua Foi surgiu em casa Eu convidei a Irina para casa Para que moraram em casa E lá né Conversamos E se rolou o primeiro beijo Rolou o primeiro beijo Foi em casa O nosso primeiro beijo foi em casa dele Me convidou para ir à casa dele Lá apresentou-me as pessoas que moram naquela casa Que tinha um casal com sua esposa Ele também morava lá Lá ficamos a conversar Mas ia Não me lembro a data Mas acredito que foi mês de agosto Mês de agosto Quando nós temos o nosso primeiro beijo E foi algo assim Quando a pessoa não tem um sentimento Assim tão profundo ainda por aquela pessoa É algo assim Que você se sente assim Assim, assim As coisas foram continuando, continuando Mas tarde os outros beijos foram já diferentes Foram melhores que o primeiro Mês de agosto Mês de agosto Eu, Gonçalves, recebo-te por minha esposa a ti, Irina E prometo ser-te fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Irina, recebo-te por meu esposo, a ti, Gonçalves, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Irina, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gonçalves, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 sargento, educador patriótico. Ah, é? É tropa? Eu disse, trabalha lá, mas não é praticamente tropa, ele é educador patriótico, trabalha lá, mas tem outra função. O pai disse, está bem. Eles reagiram assim por ser tropa? Os tropas depois vigarizam a vida das pessoas, se abandonam, te deixam cheio de filhos, depois veio de longe, vai te deixar com o filho e ele vai embora. Teu tarracho é bom, mas o meu também, eu sou um domânio que se porta a bem, às vezes é mais forte do que eu, meu sangue é quem te chama pelo meu. Sabes bem qual é a minha função, esta noite eu e tu não há colchão, pode ser no sofá ou no chão, onde tu quiseres vai meu coração, cuidado comigo, quando estou contigo, fico possuído. Sim, Vamos tarrachar, vamos abusar, não vamos parar por aqui. Vem, aproxima mais um pouco, vou tarracha desse teu jeito louco, me meto no teu colabossom, porque eu sou um demônio, sim. Ai, ai, tarrachinha, ai, ai, quero te possuir, ai, ai, na minha cozinha, porque eu sou um demônio, ai, ai, tarrachinha, ai, ai, quero te seduzir, ai, ai, tem malandrinha, ai, ai, se continuar assim, vou ter que te mostrar o melhor de mim, do jeito que eu estou a enlouquecer, para mim está a ser um grande prazer, estar agarrado a ti, sentir o teu coração, na verdade, existe algo que é, digamos, caracterismo de mulheres, que é o orgulho, né, guardar um bocadinho de si, mas isso também já está banido, está banido, até aqui onde estamos, já, né, nos últimos meses percorridos, nada, né, a Irina conheceu-me mais, conheceu-me mais, e, até aqui, do jeito que ela está, né, ao comportar-se, é do jeito que eu quero que ela continue, para o resto da vida, é o que melhore, apenas. O meu noivo, ele é muito alegre, muito simpático, muito sorridente, às vezes eu digo, amor, não ri muito, porque ele, quando ri, ele ri, 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 ri mesmo, eu digo, amor, estás a ri muito, o momento dessa alegria já passou, então, ele é muito extrovertido, alguém muito, muito especial, que ele deve continuar assim, simples, dá-se bem com todo mundo, ele sabe estar, ele sabe estar em cada nível, está no nível baixo, ele também está ali, médio, alto, ele consegue, se adaptar a estes momentos, ele é alguém muito fixe. Nós queremos, queremos ter quatro filhos, já temos um, que é o Clinton, que é o meu filho, na verdade, também é filho dela, então, queremos mais quatro filhos. Luar de Mel, nós ainda não planificamos, para ser sincera, Luar de Mel, eu sou estudante, então, não posso ainda viajar, em breve, para começar os exames já, professora também, então, nós vamos planificar, a nossa lua de mel, para mais tarde, quando tivermos mais calmos, ali, nós vamos planificar, a nossa lua de mel. Casa dos Sonhos, para mim, um rei de chão, nem um primeiro andar, ela também opta por isso, e, que, a casa tenha, se tiver piscina, melhor. É, meu noivo gosta de cor azul, gosta do rosa, e cinza, ele usa muito, são as cores, que eu vejo, que ele mais usa. Minhas cores, minha cor preferida, branco, preto, cor branca e preto. Irina, não é muito assim, não tem uma preferência, absoluta de perfume, ela gosta de diversos almas, que sejam, muito bons, ela mantém um assento preferido. Eu não gosto de perfumes, não gosto, não gosto, então, quem tem sempre, essa paciência, de comprar perfumes, é ele. Mas tem, ela tem o creme, o creme que é o preferido, que é o Pondes, ela gosta do Pondes, e o Pondes, ela usa no rosto, e no corpo em si, ela esfrega-se, o clero. Hum, o meu marido gosta de fumes, ele gosta muito de fumes, ele gosta de comidas com óleos, ele gosta, ele não tem assim, comida preferida, ele come de tudo um pouco. Cor preferida, a Irina gosta da cor branca, gosta de preto, gosta do rosa, também. Pronto preferido da Irina, a Irina gosta, gosta de feijoada, ela gosta de arroz, batatas fritas, carne grelhada, carne grelhada, ela gosta muito, mesmo o peixe grelhado, ela faz carne ao peixe, de que seja grelhado, ela gosta bastante. Sabes bem qual é a minha função, esta noite eu e tu não há colchão, pode ser no sofá ou no chão, onde tu quiseres vai meu coração, cuidado comigo, quando estou contigo, fico possuído, vamos tarraxar, vamos abusar, não vamos parar por aqui. Vem, aproxima mais um pouco, vou tarraxa desse teu jeito louco, me meto no teu colabossom, porque eu sou um demônio, Ai ai, da tarraxinha, ai ai, quero te possuir, ai ai, na minha cozinha, porque eu sou um demônio, ai ai, da tarraxinha, ai ai, quero te seduzir, ai ai, tem malandrinha, se continuar assim, vou ter que te mostrar o melhor de mim, do jeito que eu estou a enlouquecer, para mim está a ser um grande prazer, estar agarrado a ti, sentir o teu calor, cheirar o teu perfume, a chapa está quente, eu já estou no lume, deixa esquentar, cuidado comigo, quando estou contigo, fico possuído, vamos tarraxar, vamos abusar, não vamos parar por aqui, vem, aproxima mais um pouco, da tarraxinha, da se tuje de loco, vem, tu lancer發 on, o osho, a SY Yellow, conmigo o todo, I'll say it yelling, Balea, oh, oh, a M&M's, a M&M's, a M&M's. Minha mulher, faz favor, me belisca ainda Para ter certeza que eu não estou a sonhar Hoje é o dia, o dia, o dia, do nosso casal Me belisca ainda, para ter certeza que eu não estou a sonhar E agora pra cuia mais, cuia mais, pra cuia mais Diz ainda que me amante, melodia nos toca E agora pra cuia mais, cuia mais, pra cuia mais Diz ainda eu te amo A melodia nos toca Uauê, uauê Uauê, uauê 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 Amém, amém. 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 Amém.